Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão TrigVisa. Dessa vez, venho novamente compartilhar com vocês minha experiência com esse cartão, principalmente na questão do aumento de limite. E, mais uma vez, a Trig me deixou muito feliz, pois os aumentos de limite estão acontecendo bem rápido, a cada 3 meses, até mais rápido que o cartão Santander Free, também famoso por liberar aumentos constantes. Continua assistindo este vídeo e saiba mais sobre este assunto. Mas, antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, sem sombra de dúvidas, o cartão TrigVisa é um dos melhores disponíveis no mercado, pois além de ser um cartão de variante Gold, ainda conta com todas as vantagens da bandeira Visa. E o melhor, gente, a Trig é o único cartão que paga para você usar. Isso mesmo, todas as suas compras geram cashback, ou seja, dinheiro de volta, que você pode usar para descontar na próxima fatura. Muito bom, né, gente? Além disso, o cartão ainda oferece empréstimo pessoal, o chamado saque planejado, e cartão adicional para menores de 18 anos. E, para quem gosta de heróis, a Trig oferece cartões temáticos do Superman, Mulher Maravilha, Batman e Scooby-Doo, e também dos vilões Coringa e Alequina. Muito bom, né, gente? Mas o melhor de tudo são os aumentos de limite. Quando foi aprovado neste cartão, o limite inicial foi de apenas R$ 1.000, e o primeiro aumento do limite veio com um ano de uso, e só depois de enviar comprovante de renda. Mas depois disso, os aumentos começaram a chegar a cada três meses, e não precisei mais enviar comprovante de renda. E hoje, novamente, a Trig surpreendeu com mais um aumento. Dessa vez, foi de mais de R$ 2.000. De R$ 9.640 atuais, foram para R$ 12.070, um aumento real de R$ 2.420. Muito bom, né, gente? Sem sombra de dúvidas, este é um dos meus melhores cartões. Pede apenas para o Santander Free. E para estes aumentos constantes, gente, a receita é manter o cartão em dia, sempre efetuando o pagamento total da fatura, e nunca parcelar, e jamais cair no rotativo. E sempre usar bem o limite do cartão. Isso ajudará a Trig conhecer seu perfil e adequar seu limite de acordo com seus gastos. Bom, pelo menos tem funcionado comigo, e com você, com certeza, também irá funcionar. Mas vale lembrar, gente, que embora o cartão ofereça benefícios e grandes facilidades para aumentar o limite, ele tem anuidade e custa R$ 9,90 por mês para o cartão principal, e R$ 4,90 para o cartão adicional, ok? Então é isso, gente. Quem tiver interesse em ter esse ótimo cartão, é só entrar no link que está na descrição do vídeo, tirar todas as dúvidas, em seguida baixar o app e fazer o cadastro tranquilamente. Após a aprovação, você já pode efetuar compras com o cartão virtual até chegar ao cartão físico na residência. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.